Essa relação, a minha mãe passou por isso e eu cheguei nesse ponto agora. Eu saí pra jantar com o Panda um dia desses e acharam que era meu namorado. E é bizarro porque a pessoa perguntou e eu fiz um... Meu filho tem 13 anos. E sem contar, já ofereceram carta de vinhos pro moleque em restaurante. Falei, gente, é uma criança, vocês não conseguem ver. Na minha cabeça eu consigo ver, mas todo mundo olha o marmanjão e não consegue entender que ali é uma criança. E com a minha mãe teve muito isso. Então, eu tenho 40, eu tenho um irmão de 38, uma menina de 36, um menino de 34. E aí tem a de 22 e tem o que faleceu, que estaria agora com 32. Então, de dois em dois anos, chegava um novo na família. E aí chegava um momento em que a gente já estava maior, mais alto, as pessoas olhavam e não sabiam. E falava, mas pera, você é mãe de quem? E aí minha mãe, de todos. Nossa. É muito, muito doido. E aí, quando os meus irmãos ficaram grandes, eu me lembro da gente andar na rua e alguém comentar também. Falar, ah, aquela mulher tem um namorado novinho. E era o meu irmão, sei lá, com 16, 17 anos. Aí eu, ah, Jesus amado. Então, é uma situação muito esquisita. As pessoas não estão muito habituadas a ver mães jovens quando os filhos crescem. Aí acham tudo muito confuso. Então, hoje em dia, a minha mãe está com 56 anos e sete netos. A neta mais velha com 22, a neta mais nova com 10 meses. E tem os meninos de 4 anos de idade, mais uma de 9 anos. E o panda de 13. E tem o priminho do panda, que tem 14. Então, é uma galera. E, para muita gente, na idade da minha mãe, poderia ser que a Clare fosse filha dela. Ou que o panda tem pessoas da idade da minha mãe que têm filhos adolescentes. Então, na hora que eles veem que ela tem uma filha adulta e uma neta adulta, é muito doido. E, ao mesmo tempo, para os meus filhos. E, para a referência de pessoa velha para os netos, eles acham que uma pessoa velha é uma pessoa de 50 e poucos anos. Porque a gente não tem ninguém idoso na família. Então, é tudo muito diferente para a gente. Então, se alguém falar, como é uma pessoa velha? A gente, os meus filhos e os meus sobrinhos falam que é alguém mais ou menos como a minha mãe. A referência, né? É, e a minha mãe está super indo para o rolê. E namorando e curtindo a vida dela. Que da hora. Que da hora.